Vamos tirar uma carta, Bantos, da Simária? Vamos lá. Vamos ver um conselho do Tarô pra Simária, um conselho profissional. Vamos ver se ela volta. Quer escolher a carta? Eu quero. Vai, vai, vai. Essa. Aqui? Essa daí mesmo. Olha, a carta do trabalho. Olha que legal. Carta do carro, que fala do desenvolvimento. Que legal. Já alguém de pulso firme. Então. Alguém que muitas vezes pode ser polêmico, que pode encontrar muitos obstáculos no caminho, mas se superar. Acho que ela vai ter aí, até o mês de julho, a oportunidade de trazer coisas muito legais pra vida dela. Gente, que incrível. É a carta que fala da coragem, da independência. Fala também dos novos projetos, do desenvolvimento profissional. Ela tá muito focada na carreira dela. Ai, que bom. Deus queira que dê tudo certo, do jeito que ela escolheu seguir, mas que ela cante. Porque ela canta tão bem que ela não quiser tudo bem, mas vai ser um desperdício. E sabe, Cátia, essa carta fala que, geralmente, a pessoa, quando toma esse posicionamento da carta do carro, não tá nem olhando pra trás. Então, pra ela, o passado já foi. Ela tá mirando o futuro aí, pra ela. Que bom. Que bom. Que bom.